O que está dentro desta caixa aqui pode salvar a trilha de muita gente. Vou mostrar para vocês no detalhe tudo o que eu levo de ferramenta para o meio da trilha. Se liga aí! Fala meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Muito seguidor me pede para fazer um vídeo específico sobre as ferramentas que eu utilizo no meio da trilha. Então eu vou mostrar aqui dentro o que é que eu levo para o meio da trilha. Antes de tudo, esta caixa aqui é uma caixa que substitui o banco aqui de passageiro do C-Force 1000 cilindradas. É uma caixa original CFMoto. Salvo engano ela tem 56 litros, impermeável, não entra água aqui dentro. Tem as lances de borracha que estão muito top. Então se liga aí que eu vou abrir aqui agora esta maravilhosa caixa para mostrar para vocês o que tem aqui. A começar por uma chupeta. Então a chupeta ela é essencial. Para quem não sabe isso aqui é para dar carga em bateria, né? Então se arriar uma bateria no meio da trilha, eu tenho uma chupeta aqui para ajudar os outros. E também ser ajudado caso seja necessário. Também levo aqui uma mangueira de combustível. Ela já está aqui toda machucadazinha a sacola, mas aqui dentro tem uma mangueira para transferir combustível de um quadriciclo para o outro. Importantíssimo também aqui uma correia do CVT, tá? Original CFMoto. Então você pode ter no seu canã, no seu polares também a sua correia. É importantíssimo que você leve uma correia reserva. Também tenho uma cinta aqui. Esta cinta é original CFMoto. Também não usei ainda, não precisei utilizar. Mas está aqui lacradinha. Caso precise, estarei utilizando, né? E aqui sim tem a mágica, pessoal. Aqui é uma caixa de ferramenta de couro que eu comprei aqui na minha cidade. E aqui dentro sim pode salvar a vida de muito trilha, assim como esses outros que eu mostrei aqui. Então se liga aí que eu vou abrir agora o que está aqui dentro e vou espalhar aqui no quadriciclo. Mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Tomando Quadriciclo. Para você que assiste vídeo assim no celular, é só virar o celular assim que logo aqui abaixo vai aparecer o nome Escreva-se. Então apertando Escreva-se, você vai estar ajudando a Tomando Quadriciclo a bater 100 mil inscritos. Então se você assiste o vídeo assim, é só virar o celular assim no YouTube que vai aparecer o botãozinho Escreva-se. Vem comigo que agora eu vou detalhar tudo que tem dentro aqui desta caixa de ferramenta. Vamos nessa! Começando aqui pelo lado direito, a gente tem aquela fita famosa Silver Tape. É uma fita que é muito resistente, pode colar uma carenagem ou alguma coisa que quebrou no quadriciclo. Você pode grudar, né? Essa fita é muito resistente. Um alicate de pressão. Um conjunto de chaves dos mais variadas possíveis. Chave L, chave de boca, chave de estria. Então tem aqui, completasso, do número 8 ao número 17. Então muito bom isso aqui, é completasso aqui, ó. Então um conjuntinho. Aqui, aquela... o pessoal chama de rabo de porco, aquelas cintas plásticas, né? Então muito bom também. Aqui tem um White Lube W40, desse aí que o pessoal tem. Isso aqui é pra colocar um pneu, caso ele desembase no meio da trilha. A gente coloca isso aqui, coloca com fogo, ele volta. Já tem vídeo no canal sobre isso. Isso aqui é um aplicador de macarrão pra pneu furado. O próprio macarrão aqui. Aqui um calibrador de pneu. Também utilizo. Eu utilizo também uma faca, caso seja necessário, pra cortar alguma coisa. Alicate. Então aqui é um martelo que eu fiz, um martelinho, pra bater alguma coisa, caso seja necessário. Então muito bacana. Alicate de bico. Muitos fusíveis tem aqui dentro. Uma gama enorme de fusível. Aqui também tem essa chavezinha, né? De regulável. A chave de fenda, chave de estria. Aqui a famosa chave Allen, né? A chave L. Então muito utilizado também. Tem várias partes do quadriciclo que utiliza esse tipo de chave. Utilizo também manilhas. Eu levo. Aqui uma cinta com manilha também. Pra prender em algum canto, numa árvore, qualquer coisa pra poder puxar o quadriciclo. Aqui as chaves pra troca da correia do CVT. Então se quebrar em algum local aí a gente tem essas chaves aqui. Já pra trocar alguma oficina que tem compressor pra tirar aqui com aquelas chaves pneumáticas. Pra facilitar, né? Aqui dentro tem relays que eu levo pra trilha também. E aquelas presilhazinhas de carenagem. Tem bastante aqui. E por fim, aqui tem uma gama enorme de parafusos, de porca, de arruela. De também porca de roda, de quadriciclo. Caso caia algum no meio da trilha, tem aqui também. Então isso é muito bacana. Aqui eu resumo pra vocês tudo que eu tô levando para o meio da trilha. Juntamente com as correias do CVT e aqueles outros equipamentos que eu mostrei no início do vídeo. Muito bacana. Tem uma frase que eu costumo dizer bastante entre meus amigos que fazem trilha comigo. Que é o seguinte, ninguém fica pra trás. Então pra que ninguém fique pra trás, que todo mundo complete a trilha que a gente se dispôs a fazer. É importante que a gente leve ferramentas para o meio da trilha. Então pra ajudar tanto ao seu equipamento, caso quebre, quanto ajudar também seus amigos, seus colegas. E também em trilhões aí, outras pessoas que talvez a gente não conheça. Mas ajudar o próximo sempre é muito bem-vindo. Então tá aqui o conjunto de ferramentas que vocês viram no detalhe. E você que costuma andar em terrenos alagados, passar muita água, também é muito importante que você leve um conjunto de óleo e filtro de óleo também com você no meio da trilha. Porque caso o quadriciclo entre água no motor, você pode substituir naquele momento lá o filtro de óleo e também o óleo novo. Então fica a dica aí da turma do quadriciclo. Turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Se inscreve aqui, me ajuda a bater esse marco que vai ter uma festa de arromba quando a gente bater os 100 mil inscritos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho